Música Nos anos 80, ela conheceu a China Azul, de Mao Tse Tung. A mesma China já conhecia Lucélia Santos na pele da personagem libertária de Bernardo Guimarães. A escrava Isaura, em capítulos, invadiu os corações chineses, que de alguma forma se preparavam para uma grande transformação. Música Alguns anos depois, Lucélia atravessou o globo novamente e encontrou uma China diferente, colorida, e com as portas abertas para o ocidente. Essa mutação no planeta foi motivo suficiente para outra metamorfose. A atriz transformou-se em produtora, roteirista e diretora. O resultado é o ponto de mutação China Hoje. Um documentário em quatro episódios, que desvém da China atual e que o bravo Brasil exibe a partir de outubro. Numa entrevista descontraída e bem-humorada, Lucélia nos relata essa experiência por trás das câmeras e garante que esse é apenas o começo. Tinha um plano assim, um mosteiro com uma arquitetura extraordinária. Não, eu digo assim, ó, câmera fixa. O monge estava cruzando o corredor enorme, assim, fica parado, deixa ele cruzar o quadro, né? Aí ele não aguenta, ele vai e acompanha. Ai, que ódio, não passou mais nenhum monge depois. Entendeu? Aí toda vez que eu vi, aí eu falava assim, E sabe uma coisa que o câmera não resiste? Ele vai e veio acompanhando o monge. E era muito mais bonito se fosse aquele quadrão, né? E o mongezinho vinha com um piniquinho na mão. E aí... Eu choro quando eu penso nisso. A história com a China começou em 1985, quando eu fui à China pela primeira vez, para receber um prêmio que a televisão chinesa... Que a televisão chinesa não, que o povo chinês me ofereceu, porque foi um prêmio votado pelo povo diretamente através de uma revista de TV. O prêmio chamava Águia de Ouro e eu recebi na cidade de Hangzhou. Agora, o que que isso tem de extraordinário? É que foi votado pelo povo diretamente e eu fui, talvez, a primeira artista do Ocidente a entrar na China depois da Revolução Cultural, o que teve um grande impacto, o que teve uma grande repercussão no inconsciente do povo chinês. Até hoje, tanto que passaram-se tantos anos, eles continuam gostando de mim, continuam curtindo a minha imagem, com um certo frescor que não é nem normal, porque normalmente em televisão você tem milhões de produtos e passam. Agora, a escravizaura teve na China um impacto semelhante ao que teve no Brasil, talvez o direito de nascer. Até hoje a gente se lembra do direito de nascer, não é verdade? Mesmo quem não viu, nós não vimos, acho que as primeiras versões, mas ninguém nunca esqueceu esse nome, né? E os personagens, a escravizaura na China é isso. Houve algumas reprises da novela, mas eu fiquei popular na China. E ficar popular na China, do jeito que eu fiquei, é uma coisa interessante, porque a China tem um bilhão e trezentos milhões de pessoas. E a novela foi vista por todo o país. Foi rodando o tape, foi rodando o país inteiro. Então, deve ter tido um público entre oitocentos mil a um... Oitocentos milhões a um bilhão de pessoas deve ter visto a escravizaura. E eles fazem lá, tipo cineminha. Eles botam uma televisão no meio da rua e fazem que nem cineminha. Muitas pessoas aproveitam aquele único aparelho. Que nem no interior do Brasil também, né? E aí